Oi gente! No vídeo de hoje eu vou estar de sereia em casa na hidro escondida dos humanos A banheira da minha outra casa era muito maior, mas essa pelo menos dá pra brincar um pouco mais rápido Bem mais rápido, a banheira era de 450 litros Ai que saudade da praia, do calor, do clima do peraná E agora? Tá quentinho! Ai ai, aqui está o seu site de banho Ele é rosa e bem cheiroso E se vocês estão chegando agora aqui no meu canal sereístico Não deixem de se inscrever aqui para não perder nenhum vídeo E me acompanhar nas redes sociais Sim gente, além de patinar, eu gosto muito de transformar as sereias e de serão de corda E um toque de mágica a hidro vai ligar Bem na lancha Só que não, vai lá na cara Assim eu posso continuar sereia E ninguém vai saber que eu tenho pernas quando eu quiser ir pra pé Maria! Ai minha mãe, socorro! Deixa eu desligar a hidro Eu vou ter que me secar pra dar a sovinha Para ter doce Eu não canso Comberta só e fácil Ai, tá quente! Ai, deixa eu pegar essa toalha aqui Cadê você? Minha mãe ainda não sabe desse segredo, mas eu tô... Ai, dedinhos Ai, deixa eu sair Tô aqui saindo, mãe, mãe Tá bom! É isso gente, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo E me siga nas minhas redes sociais Assista o último vídeo, adiciona esse vídeo favorito E até o próximo!